É legal que toda sexta-feira santa aparece gente falando Ah, eu comi um blanquete da porra Ah, e aí depois... Ah, ah... Hashtag Jesus é top Cara, me fudei, eu fio com o que cai E aí agora eu só vou comer peixe Porra Se eu ficar aqui eu vou morrer, cara, com certeza Onde que eu vou posicionar? Os atacarão em 30 segundos Aqui mesmo Se todos cumprirem seu papel, a vitória estará garantida Tem que ir aqui dentro, ó Ah, ali é pior Lá eles me pegam lá de longe, na reta Como é que tu tá? Lá do da empilhadeira aqui Ah, pode crer Tem que entrar aqui Tem que proteger o outro lado, na real Fenda o objetivo A É o que a gente espera O que? Morre, corno E aí E aí E aí E aí Afora foi Man, aquela vida não é Cabo Tem uma sombra no ponto Ela passou pela macro Eu já ero, já ero, já ero, já ero Ai meu Deus, eu sou o Burk Stam Atrás, ponto, ponto Morre, morre, o ponto tá vulnerável Ok, isso não funciona O que? Aham Aquela Sombra que tava no ponto, vocês mataram? Aham Mas tem mais alguém Ah, mas esse Meck é muito cego, cara Vai se foder Ela tá atrás de mim Mano, o cara deixa... o cara passa do lado a Sombra, não Veja Ai... Oh, respira Eu tô morrendo Tem uma Sombra no ponto Vou botar o TP depois Vocês querem escutar Tá na Sombra? Ai que puta, mano Ela... ela deu o teletransporte Ela tá em cima Ela tá em cima ali nas escadinhas Deu, 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 eu morri Mateu, mateu Morri ela Mateu, mateu Fomei a kill do Patrick Para, para, para Deu no ponto? Mais ou menos Ó, tá ali em cima Em cima da casinha Boa Botei... Puta, tá, mano? Ele tava transportador Tô lá no cu Boa, caralho Tô lá no cu Boa, caralho É... Se não você tá... Putaria, né, cara Usando TP, né? Tô nem um... Engoliu o missile Mano, tá ligado? Que antes eu tava de DPS Tava jogando com 500 de ping, tá ligado? Agora eu tô de Merce Eu tô com 40, né? Vai se fuder Onde que ela vai quando ela some assim? Ela fica invisível? Sim Não, dá o TP, tá ligado? Ela volta pra um daqui e ela deixou o TP Aqui, ó Não dá tempo de ela ficar invisível pra ela tá atualizando Não dá tempo de ela Fechou tudo lá no cantinho, ó Ali, par Nossa, cara Tomei na boca Tomei na boca, mano Olha isso, cara Toma Para, pariu Puta que pariu Carma Mano Ah, morri Desabraço Mano, vai se fuder Esses loucos Fica se escondendo do healon, velho Onde é que colocou o TP? O TP? Onde tá? Eu preciso recuperar Pô, tem que cuidar ao lado Pro que bota o TP Pra não... Não fazer o cara cair ainda, mano Cara, porra, por favor, né? Quem é que passou voado aqui, cara? Ah, isso é do meu Fecha Fecha Cara, eu tô indo dois tanques agora, hein? Só deixa eu matar essa grana Não Tomei no meu cu Tomei no meu cu Morae logo, Patrick Ai, mano Vamos pegar o ponto, cara Não Me pegou de novo, cara Não Me pegou de novo, cara Não Que pariu Demonia Vai, vai, vai! Ana, Ana, Ana! Acertou alguém? Não! Vai, vai, vai! Ele é da puta! Não perde o ponto, não perde o ponto! Aê, boa! Puta, indie! Joguei muito! Easy! Joguei muito! É, foi... Relativamente... Jogada da partida! Não sei... Não foi nem ele que matou, foi a... Nossa, olha o que ele pegou! Tomei um... Um rapadão, eu matei ali... Puro, qual é o bicho mais imorrível nessa merda? Filho da puta, cara! Assim, ó, cai! Ah, muito elaborado, velho! É um desenho, é cachorro! Ah, não! Muito elaborado! Parece o Gurin Atakawa na B, escrevendo! Prepare-se para atacar! Selecione o seu herói! Portão, né? Verdade! Joguei uma caixa... Jogar com... Jogar com... Porra, o Zepiru ficou offline, cara! Vou chamar o Zepiru aqui! O Kingole? Não, é o Zepiru! Quem que é o Zepiru? O Noxali? Eu acho que só... Não, eu acho que só tem... Eu e Jean temos melhor, eu acho! Isso, é Noxali! Atual de Zephirus! Conca da morte! Ah, o Zephiru! Ah, não, 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 tá, não! Ah, é Zephiru? Pô, eu vou flanquear o ponto lá, e aí quando eles vêm, cês... cês... dão pressão! Nossa! Ele é profissional mesmo, hein! Tem uma... tem uma fala da... da Pharah... da Pharah, não, da... da Cimetra, cara! Cara, eu vudei a competição, cara! É, mano, porra! A gente deve dar mais dinheiro, mais caixa, mais experiência que essa merda de Quick Play, não? Sim, velho! Vai demorar mais também! Ah, a fala da Cimetra, ela fala, ah, com jeito entra! Deu A, então tá, com jeito entra! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Não, competitive exotos! Ah, depois dessa bicha vai competir! Ahhhh... Já competiu! Termos! Dois! Um! Quando vier, né? Quando vier a fibra, nós vamos jogar! Objetivo A! Claro, a fibra! Ô, meu, não tem terceira lá perto, cara! Não bota de terceira, não tem terceira! Não, ele vai... Mas ele vai botar! Veja! Aqui está além de minha visão! Venham aqui se estabilizar! Ah, que droga! Ah! Meu chapéu que é potaria que está aqui! Começando mais uma vez do zero! Ah, puta que pariu! Alerta! Franco atirador localizado! Pega um healer! Pega um healer! Meias! Olhei! Eu tinha um healer! Nu tem um healer aqui! Quintena de existe! Se apresentando! Nossa, a Oriza, ela toma dano para caralho da... da Sylver! resse primovidada, ou não! É possível... Aí o cara tem skin, com certeza. Puta que paredo! Que burro! Pega de cusco! Puta merda! Boa! Vou matar ela pela pede! Vai matar ela pela pede! Vai matar ela pela pede! Vai matar ela pela pede! Mata o resto! Mata o resto! Preciso de heal! Puta, o soldier lá de cima me matou! Que mentira! Não tem heal! É nóis? Sim, só mais! Mano, eu tô pegando a pede! Agora tu ganha, vai! Puta, só mais! Vem só! Vem só! Vem só vem só vem! Mano, eu preciso de vida, tá ligado? Mano, eu preciso de vida, tá ligado? Depois eu pego o healer! O objetivo já tá na mão! Eu já vou competir no segundo! Puxa, puxa, vai lá! Comece o ataque ao objetivo B! O objetivo é filho! Ô, eu tenho a ult, eu posso tentar limpar o caminho! Não, eu vou usar! Tentar voltar! Acabei de morrer pro Junkrat! Tá, vamo reagrupar! Daí tu luta! Olha! Eles tão tudo na porta! Vou pro ponto! Tá tudo na porta? Não! Tem que lutar! Tem que lutar! Só entrar! Tem que lutar! 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 Tá com ele? F***! Uau, vocês todos morreram cara! Tem que regrupar cara! Tem que regrupar cara! Rei macho! Não me explica o player! Você tá jogando cara! Tá! 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 Eu preciso recuperar! Não! P***! Caralho cara! Ah, o Widowmaker que roubou 4 tiros cara! Ah, o Widowmaker roubou 4 tiros cara! Ah, o Widowmaker roubou 4 tiros em mim cara! Calma! Macri! Macri tá! Sniperzão aqui do meu lado! P***! P***! Nossa! Um tiros! Ó, marquei! Eu vou entrar pela... Pela este dele! Como é que essa Widowmaker acha que tá na Disney também? Dois tiros velho! O McRin me deu um tiro! Dois tiros velho! Dois tiros de... De headshot cara! Dá né? Um pequeno contratempo! A marca do dragão! Ah, errei! P***! Acho que se a gente não rushar a gente não vai conseguir entrar! Calma! Tô tentando matar o Reinhardt hoje! Caralho! Olha! Olha essa Widow que escrota velho! Batei o moleque de Widow! Onde perseguiu velho! Ahhhh! Tomar no c***! A gente tem que reagrupar e... sei lá... Vai proteger gente! Eu não serei derrotado tão facilmente! Olha isso cara! Olha o bonequinho que não tão funcionando na verdade né? É! Mas eu nem sei qual pegar! É! Tem uma Pharah! Ó o McRin vai me comer se eu pegar Pharah! Mercy! É! Mas tem a Hulk! Soldado 76! Se apresentando para o serviço! Mieto! Eu vou pegar um Wokong mano! Mas já tenho isso! Pega um Wokong! Pega um Wokong! Mano! Esse McRae ta de aimbot! O cara ta me acertando sem visão velho! É! Não tem como! Boa! Boa! Quem é que ta no ponto? Sou eu ué! Vamos morrer! Mas antes de sair todo mundo dali! Ah! A Hard tá morto! Entendi! Boa! O McRae deles é muito rapidão cara! Ah! Seio cara! O McRae também! De novo o McRae cara! Eu nem vi o cara vindo! Ah! É que eles estavam com visão infravermelha! Não! Puta! Fujo velho! Esse cara ta indi aí! Boa! De certeza mano! Pode escrever! Boa! O McRae né! Ah! Ele é ruim! Estou curando a marca do dragão! Que inferno velho! É! Realmente cara! Caralho! Tipo! Ele não erra um tiro velho! Então não sei lá! O meu ele errou! Mano! Vai se foder! Vai! Vai! Só ganhar! Só ganhar! Só ganhar! Só ganhar! Vem pra borda, vem pra borda, vai 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 pra mim, cara. É que tá o soldado comigo aqui, cara. Não tem ideia. Mano, nós precisamos de mais um tanque e mais um healer, velho. Não, 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 não tá nessa porra nunca. Mata o Rai, mata o Rai, mata o Rai, morreu. Vem, 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 vem. Vamo, 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 mata mais um. Vem, vem um. Tá, ele me matou, mas ele perdeu a rodinha. Vai, 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 vai. Não, mas tamo no ponto, tamo no ponto, tamo no ponto. Tem o resto. Olha o Magree. Puta que pariu. Puta, eu morri pro Magree. Não, eu tinha... Caralho. Acertei um tiro nele, mas não morreu. Vem de uma rodinha, porra. Até que enfim, esse merda. Vai, esse é tiro no ponto que ele é acumulativo, ó. Vamo lá, gente, eu tô do lado aqui, ó. Eles tão chegando. Tô... Tamo tentando. Eles tão voltando agora. Vem aí, gente. Tudo que tá perto. Ah. Não avança, não, não. Espera. Não, eu vou morrer se eu avançar. Não, tá... Tô chegando? Fui. Pulei pro ponto. Ah, meu Magree não erra um tiro, cara. Puta merda. Sério. Acabou meu bagulho na hora. Olha isso, cara. Cara, ele me dá headshot todo tiro, cara. A primeira glória é a reparação do incêndio. Alguém tem que achar o Widow, véi. Ela tá na esquerda. Ela tá aqui embaixo. Ela tá aqui embaixo. Ela tá aqui embaixo. Morre. Cadê o McRick? Cadê o McRick? Cadê o McRick? Ah, o McRick de longe, cara. 5D, meu. E eu pulando com o macaco, cara. Vamo ver. Ó, meu. Sério, cara. O mouse dele, ele mexe muito rápido até a cabeça do cara, meu. E a mexidinha é muito curtinha, cara. Jogada da partida. Caralho. Ô, vamo juntar as Terriple. Com quem? Não tem ninguém pra chamar, hein? Nossa. Olha como treme quando ele... Ó, tu viu que ele sempre acerta as bombas? Sim, o Junkrat, cara, todas as vezes que eu morri pra ele, ele não errou uma bomba em mim. É. Não, sério mesmo. Tipo, nem uma bomba, cara. Nem uma bomba ele errou em mim. Eu não vi ele errar nenhuma hora, cara. Inclusive, quando ele tocava e quicava em algum lugar e em mim também. Tipo... O cara é muito sniper de Junkrat. Mas o McRick, cara, vai tomar no cu. Ninguém joga tão bem de McRick mesmo. É. Ô, Patrick, olha a qualidade da live lá. Não tem ninguém pra chamar, mano. Bora ficar seis aí. Vê se tá bom. Porque eu tô usando o OBS. E eu tive que botar pra quatro, só que eu vou botar no máximo pra quatro. Senão ele fica caindo o frame. Tem o Zé... O Zé... Zé... Zé que ligou aí no... No Malguri? Xanem. Não tá boa a qualidade, né? Cara, tá... Tá boa. Tipo... Tá bem menos... Pixelado e coisa do que com o... NVIDIA. Com Shadowplay. Tá jogando esse McRick de novo. Não, é o Havok. Ele era o Junkrat de antes. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Tá bem ok, já. Tá bem... Bem de boa. Tá vendo no celular? Não. Tô vendo no desktop mesmo. Ah, eles quitaram, velho. O time que tá do lado quitou. Também entrou de novo. Cuidado. É que era o Chitão dele. Era o Rei em marcha. Tem que lembrar um jogo de ranço. Sua proteção é meu dever principal. Volvam-se para trás da barreira. Mas é um corno, cara! O que que houve? O que que houve? O que que te aflige, gente? Trancaram a porta com o gelo. Patrick de Meio. É! Patrick... Patrick de Meio. Isso te responde? Ah, é. Aí tu pensa assim... Paca! Só falta mais um tirinho. Vou matar o cara. Puf! Na frente. Pior que Patrick de Meio. É Patrick de... Mercy. É. Por isso eu peguei a Mercy. O que? O que? Quem é esse... VX fusão, hein? VX... Não! Não consigo! É Mercy ainda, tá ligado? É menina! É menina? Ele joga de Mercy! Ele joga de Mercy! Ele é menina! Ah, eu acho que era guri. Eu tô acertando atos flash aqui, gente. Recomendo que se desloquem para trás da barreira. Trolei. Ah, mano. O cara aqui tá quando a gente fecha o time. Ele saiu mesmo, não. Tá aí, ó. Não, ele saiu, não. O Dragon. Ah, mas ele caiu. Ele caiu, não. Ele caiu, não. É. Alguma coisa tá fazendo chup, chup, chup aqui atrás. Acho que tem uma Tracer. E tu acha? Tu acha que é uma Tracer? É, tem uma Tracer aí. Deixa eu ver. Ah, sério, cara? Ó, cara. Peguei em Reinhardt aqui, gente. Nossa, o Widowmaker escrof da velha. Ah, tá ali em cima no prédio. Barreira ativada. Valeu. Ó. Boa. Caralho. Pegou muito gel. Tem alguém lá fora? Não. Vem a Pharah. Vem a Pharah. Vem a Pharah. Tô aqui velho. Eu sei que eles tomam um foguete aqui, chup. Tô escutando passos. É, e a nossa... A nossa... Aqui dentro. Ó, para, ó, para, ó, para, ó, para, ó, para, ó, para, ó, para. Morreu. Pegou, pegou, pegou. Opa! 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 Azaria tá aqui dentro Pra matar essa desgraça É que eu sinto sem tempo Opa! Ah! Fiquei isso cara Ah! Perdeu o teammate Idiota! Bem feito Alguém me cura hein Ah! Me cura! Me cura! Me cura! Me cura! Me cura! Ah! 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 Porra! Caralho! Caralho! Jogo sem graça Opa! Não tem ninguém curando nada DxCZ Caralho! Achei uma armadura aqui no meio do caminho Caralho! Não! Opa! Opa! Caralho! Nossa! É hoje que tu pega o Prestige Os drones Ó! O Tracer vai entrar Já levando as fotos Ficar na entrada ali Opa! Boa! 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 Ah! Victory! Vim já Jogada da partida Nossa cara velho! Widowmaker velho! Se bem que eu morri pra ela Tem eu! Aí ó! Olha lá! Foi isso? Aí sim! Essa? Essa foi a jogada da... Nossa! Olha lá! Nossa! C다... Joao! Amark Abreus 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 Opo! Abreus 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 Bem-vindos ao oásis. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Vamos atacar. Ô, Gia. Só uma coisa, tá aparecendo tua barra de... Ah, eu sei, pra mim também tá aparecendo, né? Mas não tá em tela cheia? Não, tá em janela. Não tá, tudo bem, janela se emborda, né? Como é que eu boto o moodle no celular? Ah, tem que baixar a bomba. Ah, onde vai? Voltada à morte. Um homem. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Soldada 1. Capture o objetivo. Olha isso! Bruto velho! A marca do dragão! Isso! Volta bem aí na frente! Isso! Volta bem aí na frente! Volta bem aí na frente! Caralho! Olha o porco! Olha o porco! Olha o porco! Cara, o negócio é não deixar ele entrar, né? Vamos lá! Estão muito no objetivo! Estar chegado! Aí, ó! Opa! Tarei que não adoro Pensei que você se aponta! Você ganha de levantar o objetivo! Vê se eu estou ensinando esse cara! Joga, vai agul. Ação! Vai agul. Gostou agora, né?! Mata o forno! Boa! Puta, mano! Ah, Widow, vai se fuder! Puta que nada! Morreu! Segura, segura, segura que eu tenho ult! Vai pra dentro, vai pra dentro! Vamos, vamos, vamos do que pareça! Com volta a coisa! Calma, não há uma blanca em ver se não pegar eles. Não, não tinha fãs. Nossa, cara é fã! Tá, cara é fã. Seite! Tá rodando o Tanker aqui. Porra! Patrick, mata a Mercy. Não! Oh, Reinhardt do live, ninguém avisa, cara! Vai atirar a minha coragem! Ah! Oh, vai estragar a minha live com esses berros aí! Ai, Reinhardt! Mando no teu cu! Puta, merda! Mercy desgraçado! Você tinha que deixar os caras virarem? Será mesmo? Caramba! Puta que pariu, velho! Vem pro ponto, porra! Eu preciso recuperar minha alma! Tô botando o Tanker, cara! A gente precisa de um... Vem pro ponto, porra! E você também! Franco-Atirador! Cuidado com a gabbia, sim! Vem! Ah, vai tomar no cu, cara! O Rei, ele foi mesmo assim! Boa! Boa! Toma então! Fala no cu! Cheiro de merda! Pô, um só, cara! Pois é! Dá pra ver que essa não é a melhor ult do game, né? Ah, cara! Pelo amor de Deus! Puta saco, velho! Mano, um Tanker, cara! Um Tanker não dá pra ver! Isso é merda! Tem nego que não é da confe, velho! O problema é a Mercy, cara! Cara, a gente perdeu, cara! Ninguém focou na Mercy, cara! Ela ficava curando todo mundo! Mano, na moral! Que frio aqui! Que água! Pariu, cara! Mercy está aqui! Torbior! Pronto pro trabalho! Eu sim! Mano, que jogo, filha da puta, que tira o cara do chat de voz! Negócio escuro! Para de embolar! Temos trabalho pra fazer! Localizei o inimigo! Ah, maldita do dragão! Nossa, engraçado! Aqui! Vou matar a Mercy já! Boa! Linda! Boa! Linda! Temos uma soldada aqui, olha! Gostado, dessa sombra puta velho Só me heal aí vai Olha o soldado aqui embaixo O soldado tá aqui embaixo Cara, eu simplesmente ficou parado ali, tá ligado? A marca do dragão Boa, valeu Derruba o Gord 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 Dois lados, cara Cadê McCree? Ah, ele não matou ninguém Mas ele é bem burro, cara Ah, mano, ele não lutou em mim Eu ia refletir a porra da última Hummm, espelhinho A1 A torre continua atirando, cara Mas o cara tava de perfeita também, mano O meu Mal matou dois A torre continua atirando ali, cara É É É O portão 5, 4, 3, 2, 1 Aaaaaaah Bom Vou lá matar aquela Mercy Fala, 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 fala Ahah, ahah Fala, fala, fala Aham, aham Aham, aham Aham, fala Aham, fala Fala, fala Vai do lado, do lado, do lado. Nossa, a minha sorte é que faltou bala no gol. Pois é. Na hora, né? A boca do dragão. Meu Deus, alguém me heal. Tá trick. Tá trick aí. Vai pro posto, vai pro posto. Tome healer. Mano, tá os três plantados ali na frente e deixaram o cara pegar porra. Mas eu tô sem no último. Ha ha ha. Chega mesmo! Pô, tem uma das soldado do caralho, cara. F***. Ih, fodeu. Nossa, fiz merda. F***, Oriza! F***. Um, dois. F***. Tá do lado errado já. Isso aí, zé? Eu não matei a Ana deles, cara. Caralho. Oh mano, esse é pra ser o McCree cheater lá com esse celular Boa! E agora? Só entra pro ponto caralho Sai, professor, tá de boa ativado Ih, cara, deu muito ruim Sério, cara? Começando mais uma vez PURRA! É que o Soldier é lutado, daí ninguém virou nele, daí fica complicado Meu, meu, não pode deixar o Patrick pegar a Mercy, cara, é só isso Qualquer um que pegar O Miley Boy se o que tem, cara, cadê o que? Não, eu vou começar a pegar a Mercy então, porque não dá? Então pega ela, deixa eu jogar com alguma coisa que eu sei Nada, né? Nossa Mano, é que assim, tava os três ali, tava com o Bastion E tipo, porra, é... fica no ponto, mano Cadê? Só isso aí Cara, essa Horizon é muito papel, velho Nossa Ó, 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 os... Caralho, ó, os três É tão assim, entendeu? É, pico... é bom ser apreciada E aí Meu deus, amiguinhos, esse nível, é o que eles falam assim, cachorrinho, isso, nossa senhora, é um nível acima de demência, isso, cara, é? Mano, chama alguém, cara, cara, eu tenho vergonha alheia, velho, isso, tipo, chega, dá um troço na cabeça, nossa, cara, aí fica falando igual cachorro, que aí meus amiguinhos, meus cachorrinhos, ó, tem uma armadura do, do macaco aqui. Ah, eu vou abrir a caixa, nossa, eu vou abrir a caixa. Peraí, cara, chama o, já tá cheio? Equipe, um, dois, três, quatro. Dos épica! Puta, veio a skin da Widowmaker! Ah! Sente bosta que joga com esse bicho! E aí o app com 500 créditos, o que que eu quero com 500 créditos? Enfia no cu, mano. Será que serve ele? Ó, veio um skin do Oriza. Que legal, cara. Vamos ver, dois apps. Muito legal. Esse mapa, me lembra aquele mapa do... Essa imagem, me lembra aquele mapa do Battlefield, tem um prédio pegando fogo bem no meio, tá ligado? Ah, nossa, é assim que eles anunciaram o Battlefield. Hoje eu vou ser mei. Não, velho. Porra, aí sim, hein. Dois healer. Um tanque. Papel, o tanque, né? Mas é o tanque, né? Tanque, tanque. Não é o tanque, né? Ele é tanque, mas não é tanque. Não é o tanque, né? Puta, como é que joga esse boneco? Vamos no máximo! Ah, é. Mano, só um tanque, a gente não é tão... Pode mudar de posição ou...? É tanque, cara em casa. Quem aqui quer mudar de... A set do Widow, troca. Olha isso! Tu não ia pegar a Mercy já? Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada um, capture o objetivo. Pelo objetivo. Oi pessoal, né? Quero fazer um pouquinho pela entrega. Saudações. Quis filé? Quis franco, pato, queijo e pé. O objetivo está ativo. Peguei um meado aqui. Eu jogo para ganhar! Ah, né? É hora de aumentar a minha área. Precisamos defender o objetivo. Ah, não, cara! Pode ser, temperado. Defenda o objetivo! Ninguém se esconde da minha mente. Que encheu de gente. Olha, mano! O inimigo está tomando! Ah, sério que me tiraram? Mas são os da puta! Ó. Tchau, tchau! 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 Obrigado. 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 O outro lado da rua é vermelho. 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 O outro lado é vermelho. O outro lado da rua é vermelho. O outro lado é vermelho. O outro lado é vermelho. O outro lado é vermelho. Pensa de todoidade. O outro lado é vermelho. para o Orisa dar ultimate ai talvez ela não me veja caralho achei um soldier porra não matei a merda da Mercy porra comeu Amber porra gente entra come on come in come in fiquem parados agora o Bryan entendeu agora que foi bom puta puta ta com essa ultimate pronta desde o inicio dessa merda dessa partida ah velho olha lá para o ultimo ali matar velho nice e que mentira que a gente não vai caralho 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 vamos reagrupar ai calma ai não morre chegando ainda to chegando peguei agora entro entra entro agora vai tem uma fara na rua Eu matei o caralho da Mercy, ela também fica invulnerável quando ela revive. Não acredito cara! Não acredito. Agora a gente vai fechar time, agora vai fechar time. Tu não ia chamar mais um aqui? Sim, é o... William, o caralho está inútil. Sim, ele está inútil, cara. Por que ele não está jogando? Por que ele não jogou? Por que ele não está jogando? Ah, mas sei lá. Oh, Brian. Não riqueza, Brian. Isso não é bom. Brian, fique com nós, Brian. Brian, obrigado! Obrigado. Um bom gol. Não português. Bem jogado. Brian e William, melhores jogadores para sempre. É um bom palavra dizer. Brian. Ah não, mas o Patrick também tem nome americano lá. Patrick. É Patrick. Não, pior que é Patrick mesmo. Patrick. Oh, não é Patrick, é Patrício o nome. Tem alguns estudos no time de gringos. Ah, mano, quem é que tirou o ícone de coelhinho? Patrick. Ei, gringo. 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 Ei, Brian. É Patrick, fã com Brian. Brian. Oh, Brian. Fechou squad. Ah, agora sim. Inclusive até bugou o jogo no loading. Ah, que bom, né? Oh, dois tanques. Oh, dois tanques. Aí, vai lá. Foi travado no loading? Não. Não. Olha se teu PC é bosta ainda. Ah, então eu vou cair então. Eu acho que eu cuidarei de você. Como é, Marcy? Pegou nas caixas de sucrilhos do PC. Daí enfiou uma 1.070 e acha que vai funcionar a bagulha. Que escolha. É. O PC do Boivo Lightyear, né? O PC tem o dinheiro da boleta? Mas você tem asas, tá? Ah, verdade. A VUBA para boleta. Eu tenho o dinheiro da boleta. Otário. Loser. Loser. Ele é Moron. Primeira, Brian. Está caindo as moedas. Cair um quartos. Pesadão. A moeda tem o segundo overwatch Tão vendo moeda nessa porra Vai morrer todo mundo junto agora Torre no cano superior É sério cara Ah Patrick tu não vai atirar ninguém caramba Eu to te energizando caralho Olha o soldado parado cara Não olha bem Opa Patrick Ah agora eu vou Eu não consigo dar o x Eu não consigo dar o x Caralho Estou mais de plantão Mano eu vou pegar aqui Vamos lá Eu confio no nosso potencial Caralho Caralho Corre já é Caralho Caralho Tá bom atirar hein que tá atirando na morte ou não? Caralho 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 Que pistola enjuada é essa da... 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 Da diva quando vocês estão morrendo Cuidado pra caralho 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 Tô com a Usha Eu também tô de Usha Como é que funciona? Num raio? É num raio É num raio, mas tem parede também É da Mercy? É, não, 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 da Oriza Fala, é a flagra Não deixa no lugar exposto Porque aí ele vai destruir o Gamboa aí Não, cara, eu tô com a Mercy, cara Ah Ó meu, a carga não vai andar Não vai andar, meu Mas que é Jack? Cara Preciso de assistência Segura Pronto 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 Fica na carga Eu tinha um Reinhard antes Cadê o Reinhard que tinha? Tinha e eu tirei Ah, acho que fica melhor que o Porco Cê tá minha mira Não tem Frontline pra ir Avançar comigo Não resistam Ah velho Resiste Ah, eu liguei O cara Que... Ai, eu liguei o cara O cara que... E essa que não dá um dano é foda Tô querendo lutar mas se a cidade a gente ia acertar Não, pra onde mine, pô Porra, não tá cuidado Corre já era Oh, foi mal, pessoal. Vou pegar um que te detece. Ah, pega o tanker, relax. Ah, a boca tá chegando! Tô dormindo! Meu Deus do céu, cara! Ai, caralho, essa torre, cara! Nossa, Ana tá muito, muito, muito sniper a Ana dele, cara. Pronto. Torre inimiga abaixo. Tá. Então, se não der, pega mais do tanker. Mas com triple DPS. Ah, pra de mim! Eu fiquei sozinho, cara! Mano, Ana! Atrai, X. Em cima. Fica gordo! Valeu, meu Deus! Tô indo! Valeu, é nóis! Caô, DPS! Ó, curando gordo, ó! Valeu, é nóis! Tô curando gordo, ó! Valeu, é nóis! Tô curando gordo, ó! Tô curando gordo! Só deixe os vídeos. Tá esse Luz que não se cura! Opa Drake, para que entra o rapaz! Nossa, velho, agora é um high-hatch. Tá de ult já? Boa tempo. Trampei. Reaper lutando atrás. Cuidado. Vai já, já. Ó o moro aí já. Ó o moro deu. Nossa, vai tá de... Tchander dando... Ah, morri. Morri pra... pra torre do cara. Diva na base. Ah, mano. Passei seu com dor de vida. Inferno. Vem cá soldado, pera. Tá sem vida, cara. Ah, desprez... Ah. Eu acho que desprezou o... Descuro, velho. Agora você está no arco da sua performance. Vai, vai, vai. Te mexe aí, aqui, nele. Ó, ele é usado. Estou aqui para a vida de vocês. É nóis. Não precisa de... Não precisa de... Opa! Onde fica ali na frente. Tem um preço de vida aqui atrás. Acerta! Acerta! Mano, alguém pega mais um tanque. O troço atravessou a parede, cara. Da onde, meu? É, meu. Tá bem do lado, meu. É, meu. Tá bem do lado, meu. Tem passada, velho. Foi em cima da cabeça. Recuperação total. Ela passou por cima. Ô, Jorge, olha. Você não quer pegar um tanque? Não, mas eu estava dentro do posto de gasolina. Tipo, atrás de parede e estava tomando dano. Saúde. Ai, meu. Minha sorte, porra. Um pouco atrás, eu caí em cima. Puxa, puxa, puxa. Festa. Ah, vai. Olha o Reaper aqui, ó. Vou morrer, cara. Tem que pegar o Bastion. Calma aí que eu vou pegar o Bastion. Atrás, atrás, atrás. Ah, velho. Pô, de novo? Caralho, mano. Dois Tunker, cara. Caralho. Torre detectado. Vamos deixar você pronto para bater. Ah, que Deus. Caralho. Agora vai. Alô, cara, velho. Vamos andar. Como é que estou chegando? Boa, boa, boa. Olha o Reaper atrás da gente. Olha o Reaper atrás da gente. Deixa eu ficar brincando desse ministro aí, cara. Caralho. 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 Fazia tempo que eu não vi esse volume. E aí, ó. Dois Tunker. Era o que precisava. Winston. Era isso aí. Caralho. Caralho. Muito escudo, cara. Muito escudo. Jogada da partida. Era a D.Va. Daí, quando não era D.Va, era a Orissa. Sempre tinha alguém. Não quis ir, mas eu pude atirar. Olha só. Vem a cara. Olha só. Vem a cara. 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 Pô, é bom pra caralho. Eu só jogava com ele no começo, cara. Pois é. Mas tu tem que se ligar pra conseguir chegar perto dos caras. Chegou perto dos caras. Tem um tiro no queixo e é. Épico. Obrigada pelo carinho. Pois, ninguém votou na Mercy, né? Ah, tá louco. Como não, cara? Agora é quatro votos. Não, tá louco. Eu não vi. Então, ele deu quatro votos. Olha o Brian. E aí, Brian. Brian. Porra, eu comprou uma skin. Eu comprou uma skin do Reaper, cara. Tá, é o E. O E, ele transporta. Meu Deus. Claro, muito bom. E o Shift, ele... Ele tá... Mano, a gente tinha que jogar competente, no moral. No céu. Não pode fazer essas grabberages aí, mano. Eu vou pegar. Eu acho que vou comprar a skin desse idiota, então. Mano, compra a skin no fim do evento. Ah, pro... pro Reaper? Ah... Não sei. Eu vou pegar aqui, cara. Tem um El Blanco, o Reaper. Tem um El Blanco, o Reaper. Ah... Ah... Não sei... Ah... Ah, né? Ah... 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 Cara, olha o tempo estimado, mas vamos se foder, meu. Tá todo mundo olhando a coleta da Marcela, ninguém tá jogando. Oporrem, libera a confronto enquanto procura a partida. Liberar? Por que, mano? Não. Porque daí não fica nessas telas inúteis. É melhor do que tela de confronto, mano. Ah, mas isso é o líder que manda da... Tem um loot box aqui, se decepcionar mais um pouco. Pois é. Ó. Caralho, espira a Mercy, filha da puta. Aí, ó, fala ruim. Eu falo, não, tem que falar mal. Aí tu ganha esse negócio, cara. Que porra é essa, velho? Eu acho que eu vou comprar 50 caixas por 160 pilas. O que que você tá rindo, Patrick? Didi, cara. Mas por que? Tá fazendo um detroto aí, ó. Vai trombando, cara. Vamos jogar de McCree, velho. Cara, eu quero skin do Candy, cara. Ah, eu quero que tu entrasse mais de mim. Rapidinho, é sério ou o que vai ter topiorna aqui? Construir pra destruir. A tua violência será sempre a solução? Vale, tu escruta, hein, ô... Desculpe, porém, vieta. Sente, cara. É um tempo. Eu quero outro mapa. Cinco, quatro, três, dois, um. A rodada um, captura. A rodada um. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. A unha deixou nisso, cara. Ehehehe! Ehehehe! Mas ele tá doendo a canela, cara. O ministro morreu. Usina esse escudo, pelo amor de Deus. O Merce não fica tão na frente. A unha deixou. A unha deixou. A unha deixou. A unha deixou. Puta que brilho. A unha deixou. 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 Rufy, falta quanto pra tu ult? 4%. Volta na esfera que eu vou lá. Espera aí, 2%. Vou botar uma coisa aqui. Tem habilidade suprema aí. Está quase pronta. Vai. 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 Ela que me derrubou. Eu não acredito, cara. Relaxa, relaxa. Vai. Olha só, meu. Tirou. Só pegou ele aí. Pra mim tem gol. Perdendo. Quem tá comigo? Você atrás de mim. Traz essa barreira, cara. Deveu. Vai! No! Lá! É! Lá! Péssica. Lá! Tô na ponta. Nossa cara, a mina meteu um trepouquinho na gente velho A gente ganhou E ganhamos, cara, tá louco? É onde? É? Uma cabeça Que linda Riff, encontro pra tua ult Ah, 50% agora Porra, que merda essa... Essa é onde a gente ainda não ganhou Cuidado com essa merda pra pôr Puxa a gente pra fora Ô diva, consegue... Deixa É pro ponto, é pro ponto Eles saíram Como que não mata ninguém, cara? Vai fumar no cu Tu não tá mirando em ninguém Como que não? Eu atiro no meio do ponto com a bosta Nossa, hein Me sentiu o range dela Boa! Tira muito Tira muito, cara, essa pistolinha de perto Nossa, tira muito, cara, essa pistolinha de perto Naqueles entreveram ali, cara Naqueles entreveram ali, cara É só atirar e... Partiu pra braço GG 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 Hey, Brian Ele joga... Aí, cara, ele joga as pistolas fora, velho Haha GG E tira nova Bah, mas e aí, cara? É 30 Bah, mas e aí? Pô, aqui tem que ser o Thorbjorn Se alguém sair pra jogar aí tem uma gringa pra jogar com nós. Puta saco cara, mata esse macaco desgraçado. Calma. Olha pra mim, tô segurando o ponto. Pô, essa Tracer que não morre quando eu tiro na cabeça dela, da onde cara? É... Eu sei mesmo cara. Olha de mim, olha de mim. Deixa eu arrombar. Olha de novo cara! Ela não morre! Puta, não é habilidade, escudo? Tem que derrubar esse escudo rápido. Me ajuda caralho. E aí? F***, eu me chido. Ah, tem um... A breaka... Ah, é nossa. Boa Rihanna! Boa! É nossa! Ele fala que era o Rihanna? Aham, só que ele vem aqui É pra dizer? Sim! Mas em inglês ele falaria isso Caralho, que foda velho Não vai lá pra frente Eu tô com o ult Tá Pode ultar Maltei, tô empurrando ele pra trás Morre Rihanna Cara, eu fiz o ponto Ele tem que ficar no ponto Vou empurrar, não deu Tem ult Não GG! 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 Caralho! C'mon, Brian, talk with us, man! GG! Cara, gostei! Gostei de jogar com essa merda Só de perda, de longe já é É, tipo, de longe não é de porra nenhuma Mandou muito ele Boa! Boa, Brian! Meu, tu tá eleito, cara Tu é o healer do time aí Fez o time adversário que tá lá Ó lá, cê... ó! Ó! Ei, Brian, nice play Vai, Brian! Gratis game É o L play, cara É o L play É o nome dele É o nome dele B, X, C, Z É B de Brian É Brian, Xuxa Brian, Cusão Ah, pois é Cusão! Brian, Xuxa e Cusão! Viajando, cara Faltou o Z, faltou o Z Ah, o Cusão? É o Zão? Cusão! Cusão! Brian, Cusão de Zebra Brian, Xuxa, Cusão de Zebra Não, é Brian, Chupador de Cu de Zebra, cara Puta que pariu, cara Sai merda, né, cara? Não! Sai um negócio bem criativo Ai, velho Nosso canal no YouTube não ia ser family friendly Ah, é, family friendly Tem que ser family friendly Que, que, que mapa é esse mesmo? É, você vai ganhar dinheiro agora Ah, da mão do Donfist, né? Isso Isso Não, o plano é A mão dele é a mão dele Já não tá mais ali, gente Empurra o carrinho por bobo mesmo Sim, cara Que atenção Bando de Altis tá retardando, né Eu quero ficar Fugando um negócio, nem preciso Ah, vai com a mão Tu busca lá, onde tu tá? Que? Não me interessa, porque que eu vejo assim Sai bem esquenta Olha... Olha só porta Arrgou o botão, é vermelho Não, velho, não é bem assim que funciona que bom é o nome da minha skin o patrick o patrick tá vindo olha olha lá como é que tá o meu microfone tá bom caralho cara o o hiper tem uma skin que tem um violão nas costas porra eu acho eu já não quero mais falar eu vi minha voz na stream ali aí tipo não velho tem uma skin branca cara mas é é legal a skin só que deve ser muito fácil de enxergar o personagem tem uma tem duas skin branca do do hiper a só que deve ser muito fácil deve ser muito fácil de enxergar tá bom tá bom tá bom tá ok e aí e aí e aí oi voa já volta eu vou dar uma jantada já volta e aqui éализvio se eu já vou chamou alguém embora se paga água夜 o seu herói